. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em comemoração aos 85 anos da G.I., Agência Goiana de Imprensa, proposta pelo vereador Anselmo Pereira. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Anselmo Pereira. Para compor a mesa, convidamos a secretária de Estado e de Comunicação, a senhora Valéria Torres da Costa e Silva, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado. O secretário municipal de Comunicação, o senhor Vacil José de Oliveira, neste ato representando o prefeito Iris Rezende Machado. Promotor de Justiça, doutor Jales Guedes Coelho Mendonça, neste ato representando o Ministério Público. Presidente da Associação Goiana de Imprensa, AGI, o jornalista Walter Lee Guedes. Presidente da Academia Goiana de Letras, escritora Leda Selma de Alencar. Presidente da Academia Goianiense de Letras, senhor Aidenor Ayres Pereira. Presidente da Afim, Associação dos Auditores de Tributos do Fisco, senhor Elísio Gonzaga da Silva. Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, senhor Eurico Barbosa dos Santos. Historiador Nilson Jaime, neste ato representando os homenageados da noite. Secretário de Cultura do Estado de Goiás, senhor Edvalo Lourenço. Com a palavra, o presidente, para a declaração de abertura dessa solenidade. A todos os senhores e senhoras que nos prestigiam com as suas honrosas presenças, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, Casa do Povo Goianiense, queremos dar-lhes boas-vindas a essa sessão muito especial de comemoração aos 85 anos da AGI, Agência Goiânia de Imprensa, sessão aprovada por unanimidade por este parlamento. e sobre a proteção de Deus daquela aberta presente sessão, e convido a todos que puderem, em sinal de respeito, ficarmos em pé para ouvirmos a execução do Iso Nacional pela banda da Guarda Civil Metropolitana, sob a regência do maestro Felipe Alves. A Câmara Municipal de Goiânia A Câmara Municipal de Goiânia Amém. Neste momento, teremos a apresentação de um vídeo institucional. No caminho de Goiás, quem achar um lenço é meu, molhado nos quatro cantos, quem chorou nele fui eu. Aqui na Fazenda Babilônia, Joaquim Alves de Oliveira sonhou e em seguida concretizou o seu sonho, fazendo circular em Pirinópolis o primeiro jornal de Goiás, o Matutina Meia Pontense. Aqui está a Casa Matutina, onde funcionou o primeiro jornal goiano e um dos primeiros no Brasil. Teve realmente uma importância cultural e histórica imensa na vida dos goianos. Foi fundado por Joaquim Alves de Oliveira e era o seu editor o padre Luiz Gonzaga Fleuí. Nessa casa, Valtteri, que é hoje a residência mais antiga de Pirinópolis, construída por volta de 1750 por Alexandre Pinto Lobo de Sá, e nela residiu a sua neta, que foi casada com o padre Gonzaga Fleuí, o editor da Matutina Meia Pontense. E uma coisa bastante inusitada, que chegou aqui no carro de boi e lombo de burro, já naquele tempo, após longos meses de viagem do Rio de Janeiro até aqui. Estou falando da cidade de Goiás, berço da cultura goiana. Foi aqui neste prédio do Liceu da cidade de Goiás, que em 1934 foi fundada a Associação Goiana de Imprensa. Um grupo de 15 jovens comunicadores idealistas, liderados por Albaten e o Caiado de Godói. Esse grupo fundou a Associação Goiana de Imprensa. A Associação Goiana de Imprensa, AGI, tem uma história de sonhos, de lutas e de ações em defesa da liberdade. A primeira página desta história foi escrita por jovens idealistas, os mais brilhantes, na cidade de Goiás, ainda capital, em 1934. Percorrido todo esse tempo, os ideais de luta de seus fundadores foram e são cultivados diariamente pelos seus ex-presidentes, conselheiros, associados e colaboradores, cujos protagonistas estão eternizados nas galerias de fotos da AGI. São 85 anos batalhando por democracia, cuja essência está na livre manifestação do pensamento e liberdade de opinião e de informações. Goiás e o Brasil experimentaram muitas transformações ao longo do tempo. Ditaduras, crises, conquistas democráticas. Em todo esse tempo, a bandeira da AGI, que se chama Liberdade, sempre esteve desfraudada. Nossos quadros se constituem de jornalistas, articulistas, editorialistas, radialistas, publicitários, blogueiros, repórteres fotográficos, bem como todos os empresários e trabalhadores que compõem o grandioso universo das comunicações. Nossa luta é pela liberdade de imprensa, de informação e de opinião. Os profissionais da comunicação, na sua luta diária, testemunharam e revelaram fatos e informações de interesse para a sociedade. Assim foi e será para todos sempre. Somos testemunhas da história e ajudamos na sua construção todos os dias. A AGI e todos os comunicadores têm o orgulho de ser Goiás e de participar da construção deste Estado. Associação Goiana de Imprensa. 85 anos de lutas e conquistas. Anunciamos o pronunciamento do vereador Anselmo Pereira, autor da proposta de realização desta sessão especial. Mais uma vez, queremos dar o meu boa noite, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, a todos os senhores e senhoras. Fazer um cumprimento muito especial à senhora Valéria Torre da Costa e Silva, que neste ato representa o nosso governador Ronaldo Caiado, e também é a ilustre secretária de comunicação do Estado. Muito obrigado pela sua presença. Meu querido amigo e companheiro da Secretaria de Comunicação do município de Goiânia, jornalista Vassil José de Oliveira, neste ato representando o nosso prefeito Iris Rezende Machado. Cumprimento muito especial ao nosso promotor de justiça, escritor, e que tem muito colaborado com a cultura goiana, em todos os sentidos, doutor Charles Guedes Coelho Mendonça. Cumprimento muito especial às mulheres, e faço agora, neste momento, em nome da escritora Lida Selma de Alencar, representando o presidente da Academia Goiânia de Letras, as mulheres que estão ocupando o seu tempo e o espaço que merecem nessa cidade. Cumprimento muito especial ao presidente da Academia Goianiense de Letras, Aidenor Ayres Pereira, a quem eu tive a honra de conceder a utilidade pública desta entidade, nesta casa. Meu querido amigo, o presidente da Afim, um grande colaborador das atividades administrativas do município de Goiânia. acabou de fazer um belíssimo congresso nacional de todos os auditores de tributos em nossa cidade. Eliso Gonzaga, quero agradecer pela sua presença. Presidente Eurico Barbosa, ex-presidente da Assembleia Legislativa, imortal, a quem faço um cumprimento muito especial nesse momento, em nome dos veteranos, daqueles que escrevem a história de Goiânia e de Goiás. Os cumprimentos ao senhor Nilson Jaime, neste ato representando todos os nossos homenageados. Faço um cumprimento muito especial ao ilustre secretário de Cultura do Estado de Goiás, Edival Lourenço. Muito obrigado pela sua presença. E continuando, fazendo aí um cumprimento às mulheres, e aproveito, se eu não estiver na mesa, para fazer um convite à presidente da Academia Feminina de Letras, Maria Elizabeth Fleury, que ela possa ocupar os trabalhos da mesa. Os senhores perceberam, que eu deixei por último, o nosso presidente da AGI, Associação Goiana de Imprensa, da qual eu também faço parte, e tenho a honra de tê-lo como presidente. E peço uma salva de palmas a ele e a todos os associados da AGI. Jornalista Valteli Guedes. Merecedor dos nossos aplausos a todos aqueles que são aficionados a esta entidade. Vou fazer o papel um pouco de cerimonial para já agradecer algumas presenças dos senhores e das senhoras. Com muito carinho, faço um cumprimento à deputada. Eu chamo sempre deputado federal e secretário de Educação, Raquel Teixeira. Muito obrigado pela sua presença. Ítalo Iuri Ramos, sempre atuando na comunicação no município de Goiânia, no estado de Goiás, coordenador de mídias digitais da Agência Brasil Central. Eugênio Montenegro Serqueira, superintendente estadual dos Correios em Goiás. Muito obrigado pela sua presença. Bento Alves Araújo Jaime Fleury Curado, escritor. Uma honra tê-lo aqui. Valdomiro Bariene Hortenso, esse merece uma salva de palmas. Sr. Reginaldo Ferreira Mello, secretário de Articulação Legislativa, também da Prefeitura Municipal de Goiânia. Sr. José Alves Queiroz, chefe de gabinete neste ato, representando a nossa Goiás Fomento. E em nome dos ex-vereadores que vou depois citar todos eles, e cumprimentar Nicola Limongi. No meio da cerimônia, vou fazer questão de fazer o cumprimento também aos ex-vereadores. Tenho visto aqui várias pessoas que preciso citá-las. Vou fazer o discurso. No decorrer da cerimônia, vou fazer questão de citar, porque cada pessoa que está aqui dentro tem uma história com essa cidade e com esse Estado. E eu faço questão absoluta que nos 85 da Associação Goiânia de Imprensa, GI, nós possamos fazer uma reverência às pessoas que fazem a história da goianidade no nosso município. Sr. Presidente, Walter Liguedes, a Câmara Municipal de Goiânia, tenho a honra e a felicidade nesta sessão de comemorarmos os 85 anos da Associação Goiana de Imprensa. A GI, instituição estadual sem fins lucrativos, teve sua fundação em 10 de setembro de 1934, em meio a turbulências políticas que antecederam a mudança da capital da antiga Vila Boa de Goiás para a nossa querida Goiânia. Seu idealizador, o primeiro presidente, o jovem advogado vilaboense, albatênio, caiado Godói, que ao lado do seu irmão, claro, Godói, conseguiram, em uma reunião, promover a fundação da GI. E reuniram, naquele dia memorável, alguns notáveis que eu faço questão absoluta de citá-los. Professor Venerano de Freitas Borges, do jornal O Social, Vasco dos Reis Gonçalves e Zoroasto Arteaga, Inácio Xavier, do jornal O Comércio, Jaime Câmara e Mário Mendes, do jornal Correio Oficial, Alfredo Nasser, do jornal A Coligação, Benjamin Vieira, do jornal A Verdade, Abdala Samarra, do jornal Atenas, Goiás do Couto, do jornal O Combate, Otávio Arteaga, do jornal O Liceu, além dos jornalistas João Monteiro e Agnello Arlindo Fleury Curado, representando esses às agências que, naquela época, começavam a se organizar. A Associação Goiânia de Imprensa nascia no seio de uma sociedade acanhada, mas culta e refinada, na velha cidade de Goiás, que era o berço da inteligência e, principalmente, da intelectualidade goiana. Tem sua importância histórica junto ao nascimento da nova capital goiânia, pois sempre defendeu a liberdade na informação, atendendo aos anseios da população de instalar um Estado democrático de direito, hoje, expressão tão usada no século XXI, já muito bem preservada naquela época. Entretanto, não podemos deixar de destacar que o embrião de toda a imprensa goiana, segundo a GI, surgiu com a primeira pessoa a sistematizar dados históricos sobre a imprensa em Goiás, o então Padre Antônio Luiz da Silva e Souza, em meados de 1800. Ele tinha a preocupação de reunir informações sobre o contexto social, político e econômico do Estado. Hoje, ele é considerado o primeiro comunicador, historiador e estatístico da história de Goiás. Além de ter sido um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Padre Antônio Luiz foi um importante colaborador do primeiro jornal goiano, o Matutina Meia Pontense, editado pela primeira vez em 5 de março de 1830, no julgado de Meia Ponte, atual Perinópolis, sendo seu primeiro editor, o Padre Luiz Gonzaga Camargo de Fleury. Assim, senhoras e senhores, nesses 85 anos que se entrelaça aos 86 anos da nossa querida capital, Associação Goiana de Imprensa fez história e se constitui memória do jornalismo goiano. Tem desempenhado um papel importante na defesa da liberdade de expressão, na transparência da informação, na luta pelos direitos humanos, na defesa dos comunicadores e jornalistas e, principalmente, no aprimoramento do regime democrático brasileiro. Mais importante ainda, nesses tempos modernos, em que a internet com as redes sociais atropela as pessoas com um turbilhão de informações, surgindo os fake news, e aqui eu faço uma observação importantíssima, encontram-se refém dos fake news quase toda a sociedade. E aí, pouco tem se feito para conter o desmando de informações que, na maioria das vezes, não são para edificar, são para desconstruir. E é preciso, rapidamente, que nós, aqueles, que fazem a história, que comentam a comunicação, que fazem com que a verdadeira notícia reajam diante desse tipo de mecanismo nefasto, principalmente ao jornalismo sadio e informativo. O papel da imprensa é séria, é fundamental nos esclarecimentos dos fatos verdadeiros. E a Associação Goiana de Imprensa, ao longo de sua jornada, tem se abrilhantado no combate às mentiras e no investimento da boa qualidade da comunicação e na veracidade dos fatos devidamente pesquisados para oferecer à sociedade. Ao longo desses anos, a AGI sempre teve notáveis e brilhantes homens de letras e de comunicação em sua presidência. E faço também questão de citá-los, porque na modernidade, hoje, quem faz história, quem constrói os adobos da sociedade, geralmente ficam esquecidos. Às vezes, nem na parede das entidades são colocadas. Por isso, eu faço questão de citar aqui os ex-presidentes que cada um deu a sua contribuição para chegarmos aos 85 anos da Associação Goiana de Imprensa. E aqui cito Albatenho, Caiado de Godói, Joaquim Câmara Filho, Maximiano de Mato, Teixeira, Inácio Xavier da Silva, Hélio Lobo, Geraldo Vale, Oscar Sabino Júnior, Eliezes José Pena, Wagner Teixeira de Góes, Walter Menezes, Batista Custódio dos Santos, Alírio Afonso de Oliveira, Lorival Batista Pereira, Wilia da Silva Guimarães, Henrique Duarte Ferreira, Glorimar Dionísio Galberto, Jales Rodrigues Naves, Antônio Ramos Lessa, Valdemar Gomes de Melo, e aí, para completar o que chegar ao século XXI, cito novamente o nosso presidente, Walter Lee Leite Guedes, que é a frente dessa importante associação, não mede esforços para o aprimoramento e o desenvolvimento da entidade, tornando-a cada dia mais contemporânea. Assim, nesta data festiva, com esta casa, a brilhantada, e lá de cima, e daqui eu vejo, cada um com a sua história, cada um com o seu momento, importantíssimo para a edificação da informação, transmitir a cultura, a arte, as notícias, cada um aqui tem sua importância fundamental nos 85 anos da AGI. Seu sucesso e a sua importância para os goianos e goianienses, seu presidente e todos os membros da sua diretoria, merecem de nós e desta casa do povo pela excelência na comunicação, o reconhecimento e, acima de tudo, o dever de, em nome dos que vão ser homenageados hoje, colocá-los na galeria dos homens e das mulheres da comunicação da goianidade. Salve os 85 anos da Associação Goiana de Imprensa AGI. Muito obrigado. Com muito prazer, e aí eu já vou dizendo ao meu querido amigo Walter Lee Guedes que ele vai falar em nome dele, mas vai falar também em nome de todos aqueles que compõem AGI Associação Goiana de Imprensa porque, como presidente, deve encarnar o sentimento dessa instituição em benefício da comunicação do município de Goiânia e do estado de Goiás. Obrigado. Muito obrigado. Cumprimento o vereador Anselmo Pereira neste ato presidindo esta sessão e autor da propositura para a realização deste evento. Senhora secretária Valéria Torres da Costa e Silva, aqui representando o senhor governador Ronaldo Caiado, o nosso colega Vassil José de Oliveira, jornalista, escritor, secretário de comunicação da Prefeitura de Goiânia, representando do prefeito Iris Rezende, o meu amigo e primo Jales Guedes Coelho Mendonça, aqui representando o Ministério do Estado de Goiás, escritor Aideno Aires Pereira, presidente da Academia Goianiense de Letras, ilustre presidente da Arvin Associação dos Auditores de Tributos do Fisco de Goiânia, Elis Gonzaga da Silva, meu amigo, escritor Eurico Barbosa dos Santos, jornalista desde o início dos anos 50, grande historiador Nilson Jaime, que vai falar em seguida em nome de todos os homenageados, o Edival Lourenço, um dos maiores cronistas do Brasil e que amanhã, exatamente amanhã, estará assumindo uma nova missão, o cargo muito importante de diretor cultural da AGI, da Associação Goiânia de Imprensa. Eu fiz o convite fizemos o convite e ele aceitou. A Leda Selma de Alencar, ex-presidente da Academia Goiana de Letras, que realizou um trabalho maravilhoso nos últimos quatro anos naquela academia. Enfim, eu cumprimento a todos vocês que aqui estão. Eu acho que esta é uma noite especialíssima para mim e para a Associação Goiana de Imprensa, para a Goiânia e para a Goiás, porque eu percebo que o Estado de Goiás, a população inteira de Goiás, aqui está. Aqui todos estão representados. Eu vejo ali minha querida amiga Dona Nezinha. Levante o braço, Dona Nezinha. ela está ao lado da filha dela, Regina. Dona Nezinha tem, não é bom falar de idade de mulher, não, mas ela está na faixa, ela não se importa com isso, até porque quando a gente brinda tomando um vinhozinho junto, ela é quem bebe mais do que eu, que eu já não posso mais, mas ela aos 98 anos está em plena forma, em plena saúde e em plena lucidez. Dona Nezinha Maria Luísa Naves, ela é mãe de quatro jornalistas, então nenhum dos quatro, aliás, um está sendo homenageado, o Jales Rodrigues Naves, ex-presidente da AGI, mas ela foi excluída por ser mãe de quatro jornalistas, por ser amiga de muitos jornalistas. O jornalista mais idoso, filho dela, acaba de completar 60 anos não é de idade, é de jornalismo. É o José Osório Naves, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Goiás, e hoje, e hoje, dirigindo a Confederação Nacional do Turismo, é filho dela. Então, uma outra pessoa que para nós nos honra muito ter se deslocado de sua casa, do seu aconchego para estar aqui, é a senhora santa, que é mãe do Rogério Lucas, santa Lucas. Ela está ali, também nessa faixa de 97 anos, está lá atrás, se ela puder levantar o braço, eu fico muito feliz. Dona santa, é mãe do jornalista Rogério Lucas. Aqui está, também, a Iracema Dantas. A Iracema Dantas, está levantando o braço, ela é uma das maiores autoridades na língua portuguesa do Brasil. Ela percorre a cidade inteira trabalhando, trabalha na AGI, ajuda em várias instituições, é uma líder, uma das líderes dos especiais, dos cadeirantes de Goiás. Ela não é propriamente cadeirante, ela é a única jornalista que percorre a cidade em sua Mercedes, lá está ela, ela arranjou um carrinho que é, ao mesmo tempo, cadeira e que serve para ela percorrer a cidade inteira, se deslocar pela cidade inteira. Aqui está o fotógrafo mais importante da história da cidade. Ele é a própria história da cidade, o Hélio de Oliveira, ali está ao lado do seu filho, Hélio de Oliveira Júnior. Ele tem, na casa dele, um acervo de valor incalculável de fotografias, de toda a história de Goiânia e de Brasília, do início de Brasília, foi o primeiro fotógrafo a chegar à Brasília quando o presidente Kubitschek desembarcou no Planalto Central pela primeira vez, quando ele desceu ali pela primeira vez, lá estava Hélio de Oliveira. E em Goiás, ele documentou desde Pedro Duduvi, com até Marconi Perilo, as atividades de todos os governadores. Então, ele tem um acervo, hoje, quem cuida, quem é o curador, é o Hélio de Oliveira Júnior, que lá está. Levanta-se aí, Hélio, por favor. É quem cuida, ele não é próprio, ele tem outra atividade, mas ele cuida com muito cuidado, zela com muito cuidado daquilo que faz o pai dele. De maneira que são tantas essas pessoas que aqui estão, lá está o Valdivinho José de Oliveira, meu amigo de quase 60 anos, também muito ligado à imprensa, nosso amigo, enfim, então são muitos, eu não teria como mencionar a todos. Mas eu menciono ainda o Bariane Hortêncio. O Bariane Hortêncio tem publicado 62 livros que vão desde a culinária, a arte culinária, a cozinha goiana, até dicionário do centro-oeste brasileiro, passando por poesias, por contas, é o autor do hino oficial de Brasília, é de autoria dele. É um homem multifacetado, ele foi empresário e é empresário ainda do ramo, por exemplo, de mármores e granitos, foi do ramo de cerâmica, foi do ramo musical com o Bazar Paulistinha. Quando ele chegou à Goiânia, ele hoje tem 90 e tantos anos, ele chegou aos 17, 16, 17 anos, jogador de futebol, foi goleiro do Atlético, e o professor venerando de Freitas Borges, que foi meu amigo, ele era também técnico de futebol na época, cada jogador tomava uma dozinha de cachaça antes do jogo, que era para aguentar os trancos do jogo de futebol, e o Mariano, então, foi escalado e naquele momento o venerando sabia que ele tinha vindo de São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo, não é? Então, o professor venerando disse, fulano fica em tal lugar, fulano é o beck, naquela época, o beck, e o Paulistinha aqui vai ficar no gol, então, foi escalado para o gol, e ele gostou desse nome de Paulistinha, montou o Bazar Paulistinha, com uma história muito interessante nessa área aí da musicalidade em Goiânia. Enfim, se eu ficar citando tudo, é muita coisa. Ali está o Nelson Santos, fotógrafo da cultura, grande colaborador da AGI e de todas as entidades culturais. De maneira que eu estou muito feliz aqui com essa noite de confraternização, de congraçamento de todos nós, de todos vocês, por essa realização que partiu do vereador Anselmo Pereira. O Anselmo é articulista de vários jornais, especialmente do Diário da Manhã, é membro da AGI, é conselheiro e é realmente um grande colaborador da Associação Goiana de Imprensa. Eu cito ainda a Laurenice Noeleto, a Nonô. A Nonô, jornalista, ela é uma pessoa de luta, de combate, de combate político, desde revelou isso, ainda criança no colo das pessoas. Ela, de repente, quando se queria que ela, a um ano de idade, um ano e meio, fizesse alguma coisa, ela se revoltava, No, 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 e pegou o nome de Nonô. Ali está ela. Levanta aí, Laurenice, por favor. A Laurenice, ela foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, e aqui ela representa, nesta noite, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás, e a Federação Nacional dos Jornalistas, que é uma entidade importante, é hoje presidida por uma goiana, a Zezé. Não é? A Zezé. Então, meus amigos, eu estou feliz, estou emocionado, eu não estou aqui falando em nome dos homenageados, que serão 85 homenageados, 85 pessoas, e que estão aqui, ou presentes, ou representadas, alguns não puderam vir, é justificável, a AGI vai receber, aqueles que não puderam mandar representantes, a AGI vai receber os informes e fará depois, falar posteriormente, a entrega. Quem vai falar, em nome da associação, em nome dos homenageados, é um grande valor, um valor jovem, da historiografia em Goiás, mas não só da historiografia, como historiador, também de outras atividades, ela é doutor na área de produção de alimentos, o Nilson Gomes Jai, ele é autor de vários livros, e ele é grande conhecedor da história da imprensa de Goiás, e é um dos descendentes do padre Luiz Gonzaga Camargo Fleury, que foi, assim, o primeiro editor de jornal em Goiás, quando a matutina Meia Pontense, fundada por um goiano, da cidade de Pilar, nascido na cidade de Pilar, estudou no Rio de Janeiro, e tinha vocação para o empreendedorismo, já naquela época. Foi um homem muito rico, senhor de escravos, dono da fazenda Babilônia, no município de Pirinópolis, que é a fazenda, assim, mais antiga, e que é conservada até hoje em Goiás, que apareceu naquele documentário inicial, ele fundou o primeiro jornal de Goiás, no dia 5 de março de 1830, o jornal circulou naquele dia, 5 de março de 1830. Isso demonstra que Goiás é um estado ousado, é um estado de vanguarda, porque a imprensa régia chegou ao Brasil com Dom João VI, Dom João VI fugindo de Portugal, com medo das tropas de Napoleão Bonaparte, ele veio inicialmente para a Bahia, que foi a primeira, Salvador foi a primeira capital do Brasil, como vocês sabem, e ele parece que não gostou de Salvador, ele transferiu a capital para o Rio de Janeiro e trouxe a imprensa régia, em 1808. E Goiás, em 1830, portanto, 22 anos depois, quando o Brasil não tinha 15 jornais, Goiás lançou o primeiro jornal. Então, Goiás foi ousado, porque lançou um dos primeiros jornais do Brasil, o Matutina Meia Pontense. E o padre Luiz Gonzaga Camargo Fleury foi o primeiro editor desse jornal, muito competente ele, porque chegou até a ser presidente da província de Goiás, por uns dois anos, e ele deixou uma prole numerosa, mais de 20 filhos. Alguém pode questionar, mas um padre com tantos filhos? Naquele tempo era normal, até porque a igreja e o estado, eles tinham uma ligação muito forte, a igreja católica fazia parte, da estrutura do estado, e, portanto, os presidentes da província tinham poderes para designar um padre a partir do conhecimento daquela pessoa. Nomeava um padre, ele foi nomeado dessa forma, deixou mais de 20 filhos, e dessa descendência, que hoje são muitos troncos em Goiás, os Jaime, os Fleury, dessa descendência, ali está um descendente dele, que é o Nilson Jaime. Outro descendente dele é o Jales Guedes Coelho Mendonça, família Mendonça também, vem daí do padre Luiz Gonzaga Camargo Fleury. De maneira que quem vai falar em nome de vocês, que são hoje aqui os homenageados, os 85 homenageados, quem vai falar é o Nilson Gomes Jaime. Eu agradeço ainda a assessoria do Anselmo Pereira, do vereador Anselmo Pereira, muito competente. Vários deles nos prestaram serviço na organização desse evento. E eu desejaria que o nome da Ellen, para que ela esteja representando esse agradecimento que estamos fazendo a todos os seus assessores, viu, Anselmo? Porque foram todos muito competentes e muito prestativos. Então, meu boa noite a todos e muito obrigado. Queremos agradecer ao nosso presidente, Walter Liguedes, pela sua manifestação e, ao mesmo tempo, em enaltecer os colaboradores da AGI nesses 85 anos. A mesa faz questão de fazer uma citação dos três ex-vereadores aqui presentes, João Silva Neto, o Jaci Silva e o Nicola de Monge. Queremos agradecê-los. Essa casa existe porque tem história da contribuição dos senhores. ao mesmo tempo, agradecer a presença do jornalista, na pessoa do Ulisses A.S. Muito obrigado, Ulisses. A você e todos os jornalistas aqui presentes. Agradecer a presença de duas mulheres fantásticas, mulheres do seu tempo. Linda Monteiro. Muito obrigado, Linda Monteiro. Não só pela sua história, mas também pelo jornalismo da sua família ao longo dos anos. Agradecer também a presença da doutora Angelita Pereira de Lima, diretora da Faculdade de Comunicação. Vamos dar uma salva de palmas, doutora Angelita. Em nome dos empresários que têm sido mecenas na área da comunicação, queremos agradecer também a presença do ilustre Paulo Vargas, representando aqui o SESI, Senai e a FIEG. Muito obrigado pela sua presença. Bom, o presidente da G.I. já fez o meu papel aqui. Eu vou apenas repetir o que ele já roubou a cena de mim. De convidar o Nilson Gomes Jaime para falar em nome de todos os homenageados desta noite. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador Anselmo Pereira, propositor dessa sessão especial, nessa ocasião, respondendo pela presidência dessa casa. Jornalista Walteri Guedes, presidente da Associação Goiânia de Imprensa. Demais componentes da mesa, minha esposa Mara Raquel Magosteiro, escritor Bariane Hortêncio, presidente do Instituto que leva o seu nome, presidente do Clube de Repórteres Políticos, jornalista Ulisses Aécio, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Eurico Barbosa dos Santos, ex-presidentes da AGI, Walter Menezes e Jales Naves, senhores jornalistas, radialistas, pessoas de imprensa, de fotografia, de comunicação de nosso Estado, senhores escritores, familiares, jornalistas aqui presentes. Durante os 300 anos após a chegada de Cabral à terra de Santa Cruz, viveu-se o período do Brasil proibido, onde era vedado sob pena de morte, adentrar as terras pertencentes a Portugal, a leste e a oeste da linha de Tordesilhas, já tomadas em uso campeão pelos bandeirantes aos espanhóis. Esses bandeirantes deixaram a vila de São Paulo de Piratininga e Santana de Parnaíba, com suas entradas, bandeiras, monções pelos rios, penetraram o coração do Cerrado Brasileiro, apossando-se das terras de Mato Grosso, Minas Gerais, o hoje Paraná e a nossa terra dos índios Goiá. Por esse tempo, naturalistas como Alexander von Humboldt, que singrou a América Espanhola, descrevendo o sistema orográfico, a fauna, a flora e os costumes, e quem influenciou Charles Darwin, David Thoreau, Ernest Haeckel, Thomas Jefferson, Simão Bolívar e até Napoleão Bonaparte, foram impedidos de entrar nas terras de Vossa Majestade, o Rei de Portugal. Com a chegada da família real em 1808, fugindo a Napoleão, conforme ressaldou Walter de Guedes, raiou na terra que fora de Caramuru e de Tibiriçá, o fulgor da liberdade e os lampejos do iluminismo. Chegaram os viajantes naturalistas como Spix, Martius, Saint-Laure, os irmãos Tuné, Debré, Rugendas, Paul e tantos outros que descortinaram as belezas e as riquezas da terra Tupiniquim. Em 13 de maio de 1808, surgiu a imprensa Régia e já em setembro a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal publicado nas plagas cisatlânticas. Ilustríssima senhora Elisabeth Fleury, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Ulisses Aéce, presidente do Clube de Repórteres Políticos, A imprensa goiana teve início com o sonho e a tenacidade de dois visionários meia-pontenses, embora um tenha nascido em Pilar, comendador Joaquim Alves, apenas 22 anos após o surgimento da imprensa no Brasil. Em 1829, o então presidente da província de Goiás, Miguel Lino de Moraes, encaminhou ofício ao governo imperial solicitando a instalação de uma tipografia em Vila Boa, capital da província. A negativa imperial, o comandante-geral do julgado de meia-ponte, comendador Joaquim Alves de Oliveira, resolveu adquirir as próprias expensas e instalar no julgado de meia-ponte a tipografia da Oliveira, que veio do Rio de Janeiro aos Pirineus, em carros de boi e lombos de burros. Na cabalística, data de 5 de março de 1830, nasceu o primeiro jornal goiano e do centro-oeste, denominado Matutina Meia-Pontense. Era seu editor o padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, alcunhado o pacificador do norte, e que viria a ser presidente dessa província de 1837 a 1839. O jornal de ideário iluminista publicava os atos oficiais dos governos de Goiás e Mato Grosso e chegou a circular pasmem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, sendo vendidos em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Nos dois dísticos apostos em seu cabeçalho, a partir de 1831, os ideais democráticos e iluministas da Matutina Meia-Pontense, os reis só são legítimos quando governam pela Constituição, isso em pleno período imperial. E o direito de resistência é um direito público de todo povo livre. Então, já se falava em resistência nesse período. Daí, se percebe o ideário iluminista e libertário desses dois homens. Deixando de circular em 1834, suas oficinas passaram a publicar três anos depois, em 1837, o Correio Oficial é ditado pelo mesmo padre Gonzaga Fleury. doutor Bento Fleury, escritor, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, ilustríssimo escritor Aidenor Aires, presidente da Academia Goianiense de Letras. Na década de 1970, em Palmeiras de Goiás, antigo alemão, entre os oito e os treze anos, um garoto vivia com os braços tintos de preto. Olhando os membros franzinos do menino, dava para ver nitidamente as veias marcadas de preto da tinta fresca do jornal do dia. Até hoje, consigo sentir o aroma do papel que recendia dos diários apesar dos lados do jornaleiro. E ouvir o tilintar das moedas que ele depositava em uma capanga de tecido dependurado ao pescoço a fim de não perder o suado dinheiro. De terça a domingo, a partir das onze e meia quando chegava o ônibus da aviação para a Una ou o Expresso Maia, o jornaleiro e seus dois irmãos saíam pelas ruas de Cascalho ou Paralelepípedo da Pacata Cidade a vender os jornais que por ali circulavam. A Folha de Goiás, o Correio Brasiliense e tempos depois o Diário da Manhã. Os meninos jornaleiros tinham que convencer os fregueses a comprar os jornais para não haver encalhe. De outra sorte, no outro dia estaria embrulhando banana no Mercadinho do Noé ou carne no açougue do Fernando Fernandes. O concorrente viu-se da tal refação do café apenas entregava o popular previamente vendido para assinantes. Uma tarefa bem menos exaustiva e de retorno certo. Os garotos passavam pelas mesmas ruas onde, na última década do século XIX, ainda na vila de Alemão, os irmãos Onestino Guimarães e Benedito Monteiro Guimarães, naturais de Curralinho, editaram o Monitor do Sul e a Verdade, jornais dos primórdios da imprensa goiana, sabe-se lá por que razão naqueles fins de mundo da próspera família Coimbra. Por aquelas ruas enlameadas, deixaram seus raços também nos segundo e terceiros quartos do século XX, alguns expoentes da imprensa goiana, como Gercino Monteiro Guimarães, filho de Benedito e um dos fundadores da Academia Goiana de Letras, Jarba Jaime, José Luiz Bittencourt e Modesto Gomes, todos eles futuros assentantes da Casa de Colemar Natal e Silva. Igualmente, pisaram os mesmos paralelepípedos os desembargadores Floriano Gomes e Hamilton de Barros Velasco, os procuradores Aristide Junqueira e Mauro de Freitas Correia, notáveis colaboradores de jornais da época. A redenção dos jornaleiros acontecia sempre às segundas-feiras. Naquele dia, o semanário 5 de março reinava absoluto e não tinha concorrentes. Os demais jornais não circulavam e todos, até os leitores de O Popular, queriam ler o contundente editorial de Batista Custódio. Os casos assombrosos de Rávia Gordinho, as matérias políticas de Eliezer Pena e Walter Liguedes, as páginas Se Torcer Sai Sangue da crônica policial e, claro, o Café de Esquina de Paulo Gonçalves e seus irreverentes chargistas. Ilustríssimo jornalista Walter Liguedes, jornalista Hélio de Oliveira, o que o menino jornaleiro não sabia é que nas letras impressas em preto traziam em suas serifas o tinto de sangue de tantos jornalistas torturados nos porões do regime militar, que para cada palavra composta em tipos móveis ou em linotipo, havia dezenas de outras que não foram escritas fruto do arbítrio e dos ditames de um regime antidemocrático. havia também as palavras impostas, a força sob coação era o tempo da liberdade consentida da imprensa possível do jornalismo das frestras. Foi contra todos esses desmandos que surgiu, que sim surgiu a Associação Goiana de Imprensa à AGI em diversas épocas. Por esse período era presidente da AGI o combatente jornalista Batista Custódio. O menino não se dava conta também de que todo dia vendia o sonho de Hipólito José da Costa, criador do Correio Brasiliense, do citado Batista Custódio, fundador do Semanário 5 de Março e do Diário da Manhã, e de Herbert de Moraes Ribeiro, cujo nascente jornal Opção o menino jornaleiro chegou a vender em suas primícias no ano de 1975. Assim, como seu concorrente vendia o sonho de Joaquim Câmara Filho e a persistência do jornalista Jaime Câmara, criadores e mantenedores de O Popular até os dias de hoje. Os garotos jornaleiros eram o último elo entre o jornalista que escrevia, o empresário que editava e o leitor que recebia jornal diariamente. Uma epopeia que se iniciava no dia anterior com a reunião de pauta nas redações e que se encerrava com o jornal entregue pelo garoto do jornal. Entre o fato acontecido e a correta informação do leitor estava a Associação Goiano de Imprensa em defesa da liberdade de opinião, informação e de expressão, fundamento da sociedade democrática. Segundo palavras do nosso presidente jornalista Walter Lee Guedes. Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, grande historiador, um dos maiores nomes da historiografia atual em Goiás, aqui representando, além do Instituto Histórico, também o Ministério Público do Estado de Goiás. Professora Raquel Teixeira, Passados cem anos do surgimento da imprensa em Goiás, criados e extintos dezenas de jornais que forjam ao escopo do presente pronunciamento, e passadas as oligarquias dos Bulhões de Xavier de Almeida e Caiado Jardim, criaram-se as condições para o surgimento da Associação Goiana de Imprensa, homenageada dessa noite. acontecida a Revolução de 1930 e criada a nova capital, paradoxalmente, foi no bojo da família dos decaídos de 30, os caiados, que eram designados os destituídos do regime que governou de 1912 a 1930, que surgiu a AGI. Eu uso do texto do escritor Bento Fleury, confrade do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, publicado no Jornal Digital da Federação Nacional de Imprensa, para relatar o evento da criação da AGI. Às 18 horas do dia 10 de setembro de 1934, por idealismo de um jovem advogado e jornalista vilaboense ao batênio Caiado de Godói, à época com 41 anos de idade, foi fundada a Associação Goiana de Imprensa, cuja primeira reunião aconteceu no salão da então Faculdade de Direito na cidade de Goiás, com a presença de ilustres pessoas da sociedade local. Foi citada aqui pelo presidente Anselmo a lista desses ex-presidentes e o texto do Bento é bastante elucidativo, preciso e relata todos eles. Eu destacaria a presença de alguns como Geraldo Vale, que foi presidente por várias vezes, Walter Menezes, presidente por quatro vezes, Batista Custódio nos duros anos de chumbo e do atual Walter Lee Leite Guedes, presidente pela terceira vez. Ao longo de sua história, inúmeras vezes, a Associação Goiana de Imprensa se posicionou firmemente ante a violência contra jornais e jornalistas, como por ocasião do assassinato de Haroldo Gugel em 8 de agosto de 1953, ou contra o assassinato recente do radialista Valério Luiz, contra o jornalista Rávio Godinho ao repórter Marcos Nunes Carreiro do jornal Opção. Após o atentado, os irmãos Vaz foram levados ao hospital e o corpo de Haroldo Gugel foi carregado pela multidão até a sede da Associação Goiana de Imprensa, o bastião dos jornalistas, e depois levado em passeata até a Praça Cívica, onde encontraram o Palácio das Esmeraldas cercados pela polícia. Isso aqui está numa citação de uma matéria do Carreiro, do Marcos Nunes Carreiro, em 2013, ao jornal Opção. Em tempos passados, eram comuns os empastelamentos dos jornais, razão pela qual muitos deles se refugiavam no interior do Estado em busca de proteção. mais recentemente, a asfixia financeira de jornais e rádios e a pressão pela demissão de jornalistas por parte de potentados políticos tornaram-se uma preocupação para o livre exercício do jornalismo, maiormente em nível federal. Como dito, a AGI mantém-se alerta como contra todo tipo de força contrária, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação e a liberdade de informação. Escritor Edival Lourenço, secretário de Cultura, poetisa Leda Selma, Nesse dia 27 de novembro de 2019, em que a AGI comemora seu jubileu de 85 anos e a Câmara Municipal de Goiânia homenageia essa notável associação do Estado Democrático de Direito, seus 20 ex-presidentes e o atual presidente Walter Liguedes, quando laureia personalidades goianas que se destacam nas letras, no jornalismo, na comunicação, no magistério, na publicidade, enfim, na cultura goiana, dá mostras a essa venerável Casa de Leis através de seus vereadores e mais especificamente do vereador Anselmo Pereira, decano dessa Casa, que reconhece os valores capitais que norteiam a liberdade de expressão e de comunicação. O vereador Anselmo Pereira, um dos mais notáveis edis goianienses nos últimos 50 anos, deixa patente que apreendeu a vida pública os mais insígnios exemplos de democracia e de valorização da liberdade de expressão e do jornalismo livre. Em nome de todos os homenageados e de suas famílias e das diversas entidades culturais aqui representadas, protestamos nossa satisfação e a honra de receber essa láurea. Ao vereador Anselmo Pereira, aos nobres vereadores que votaram por unanimidade a propositura da homenagem e a mesa diretora desta Casa, na pessoa de seu presidente Romário Policarpo, o nosso muito obrigado em nome de todos os homenageados. Os ideais de liberdade do menino jornaleiro de Palmeiras continuam intocados, assim como dos jornalistas e comunicadores aqui homenageados e dos criadores dos jornais, muitos deles ainda no dia a dia das redações. Viva a liberdade de opinião, de expressão e de informação. Viva a Associação Goiana de Imprensa. Muito obrigado. A mesa faz um agradecimento muito especial e agradece também ao Walter Lee por ter escolhido o nosso ilustre Nilson Gomes Jaime para fazer uma história realmente da comunicação do Estado de Goiás. A mesa se sente perfeitamente confortável diante do seu discurso e das suas memórias aqui levantadas e benefícios da liberdade de imprensa no município de Goiânia e no Estado de Goiás. A mesa vai pedir desculpa por não dar conta de citar tantas ilustres pessoas que compõem hoje esta sessão. Nós nos sentimos extremamente prestigiados nessa Casa de Leis. Poucas sessões, estou aqui quase 40 anos, poucas sessões têm a representatividade da comunicação e da qualidade dos que estão aqui. Os que vão receber homenagem em nome dos demais podem ter certeza absoluta que nesta noite quem está sendo homenageado é a Câmara Municipal de Goiânia por recebê-los e recebê-las e vamos gravar na história dos 83 anos da Câmara Municipal de Goiânia o nome daqueles que fortalecem a imprensa livre, democrática neste município. Nesse sentido, ainda quero fazer agradecimento a duas mulheres, Salma Sade, muito obrigado, Salma, pela sua presença. Mais uma jornalista, Carla Monteiro, obrigado, Carla. Marcos Vinícius, ex-presidente da GECOM, muito obrigado pela sua presença. Ana Paula de O Popular, que está aqui presente prestigiando. Adriana, eu já citei ela e Yuri através do nosso querido comunicador, se sinta também notabilizada. E eu quero agradecer uma pessoa muito especial que quando houve um concurso, faz anualmente, para escolher os políticos do ano, e é um concurso que não solicita determinados agrados, eu fui escolhido na presidência de Rogério Lucas, ex-presidente do Clube de Repórteres Políticos. Foi, para mim, uma das melhores referências que recebi na minha vida, foi do Clube de Repórteres Políticos, porque a escolha é ímpar, sem influência, sem mecanismo de contribuição, e quem vota, vota com personalidade. Eu agradeço muito esse momento. Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Anselmo Pereira, prestará sua justa homenagem à AGI, através do diploma de mérito, em reconhecimento a luta de uma entidade que propicia a voz, a sociedade, que respeita e defende a liberdade de expressão. Para receber a justa homenagem, solicito o vereador, por gentileza, para descer, para possamos entregar para a senhora Ira Semas Dantas. Faço o convite, por gentileza, ao presidente da AGI, o Sr. Walter Lee Guedes, para descer, para que possamos também registrar esse momento ímpar. o Sr. Walter Lee Guedes, convidamos o Sr. Hélio de Oliveira. Aplausos. 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 Eurico Barbosa dos Santos. Aplausos. Aplausos. Leda Selma de Alencar Maria Elizabeth Fleury Nilson Jaime Adriana Alves Ferreira Goldinho Ana Cláudia Rocha Andréa Bahia Ângela Maria Cardim Rocha representado por Daniela Cardim Rocha Angelita Lima Antônio Eustáquio Bento Alves Araújo Jaime Fleury Curado Carla Monteiro Carolina Nogueira Santana Cassim Zaidem Cintia Regina Darciene Maria Elias Fernandes Deovanda Silva Lima Divina Eterna Vieira Marques Divina Otávio Rodrigues Olávio Rodrigues Desculpa Diego Espíndola Bastos Edmar Ribeiro Helder Rocha Lima Elifas Modesto Aplausos 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 Eugênio Walter Montenegro Eugênio Walter Montenegro Serqueira Aplausos Fábio Lino Marques. 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 João Raimundo de Oliveira João Ribamar de Souza João Silva Neto Joaride Souza Barreira representado por Diogo Barreira Jefferson Pereira José Alaece Lopes representado por Lucas Godoy Larissa Maria Santana Araújo Laurenice Noleto Alves Leno Silva Linda Monteiro Pela rejeição da ING 905 que propõe a extinção do registro de jornalistas Luiz Augusto da Paz Luiz Carlos dos Santos representado por Rodrigo Marques Queiroz dos Santos Marco Antônio Della Corte Marco Aurélio Vigário Marcos Vinícius de Faria Felipe Maria das Graças Fleury Curado Maria Honória Ditts de Oliveira Maria Honória Ditts de Oliveira Maria Lúcia Félix Bufayson 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 Maria Luísa Naves Obrigada. Obrigada. Nelson Santos. Paulo Vargas. Raimundo Nonato Fontenelle. Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior. Ivan Mendonça de Lima. Maria Aparecida de Fátima Mendonça. Rael Moreira. Rogério Lucas. Ronaldo Araújo. Rael Moreira. 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 Salma Sadi Juárez de Paiva Sandra Tokarski Persigin Solange Maria Sônia Maria Ferreira Tomas Roji Ulisses A.S. Alves da Silva Valdivino José de Oliveira Vanuzia Maria de Oliveira Venceslau Alves Pimentel Valdomiro Bariani Hortensio Walter Menezes Valdomiro Bariani Hortensio vector Valdomiro Bariani Hortensio Vandéu Seixas. 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 Obrigado.